Qual é o objeto de estudo da filosofia? Ou seja, o que a filosofia estuda? A filosofia estuda tudo na sua totalidade. Como assim? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Central Filosófica, você que clicou nesse vídeo. Meu nome é João Aparecido, sou professor de filosofia e criador deste canal. Se você está aqui pela primeira vez, conheça o trabalho que é desenvolvido aqui em nosso canal. Caso você o aprove, se inscreva no mesmo e ative o sininho de notificações para ser informado de todas as novidades que semanalmente são postadas aqui neste canal. Bem, essa pergunta muitos internautas têm me colocado, né? Ou seja, muitas pessoas têm pedido que eu falasse um pouco do objeto de estudo da filosofia, principalmente as pessoas que não são da área da filosofia. E já aproveito para dizer que esse vídeo faz parte da playlist Filosofia para Iniciantes. Vamos lá. As pessoas geralmente sabem o que a economia estuda, o que a biologia estuda, o que a história estuda, o que a medicina estuda. E a filosofia estuda o quê? Tudo na sua totalidade. Por que tudo? Tudo porque todas as coisas, tudo o que existe, pode ser objeto de estudo da filosofia. Isto é, você pode filosofar sobre tudo. Pode-se filosofar sobre a vida, pode-se filosofar sobre a morte, pode-se filosofar sobre Deus, pode-se filosofar sobre a religião, pode-se filosofar sobre a natureza, sobre o cosmo, sobre a política, sobre os animais, enfim, se pode filosofar sobre tudo. Por isso a filosofia estuda tudo. Na sua totalidade, veja bem, se se pode filosofar sobre tudo, logo, se você vai pegar um objeto, um determinado objeto de estudo, por exemplo, o ser humano, você pode filosofar sobre todos os elementos que constituem o ser humano. A linguagem, por isso tem-se uma área na filosofia chamada filosofia da linguagem. Você pode filosofar sobre a política, ou seja, você pode... É uma dimensão constitutiva do ser humano, a dimensão da ação, das relações. Você pode estudar o ser humano a partir das suas relações uns com os outros. Daí você tem a filosofia política, você tem a ética, a filosofia moral. Você pode filosofar sobre o corpo. Na história da filosofia, você vai encontrar trabalhos belos de filósofos que se debruçaram sobre o corpo, por exemplo, Spinoza, Foucault, Michel Foucault também, e tantos outros. Você pode filosofar sobre a mente, daí você tem a filosofia da mente. Enfim, todas as dimensões que constituem o ser humano são e podem ser objetos de estudo da filosofia. Por isso ela estuda o objeto na sua totalidade. Enquanto que as demais ciências estudam o ser humano apenas por um aspecto, por exemplo, em algumas áreas da medicina, como a ortopedia. No estudo do ser humano, no seu aspecto anatômico, em especial, no seu aspecto ósseo, no estudo do ser humano, no seu aspecto linguístico, no seu aspecto metafísico, enfim, em outras dimensões. O ortopedista não tem a tarefa de estudar isso no ser humano. Mas o filósofo, ou melhor, a filosofia, ela abrange o ser humano na sua totalidade. Você pode filosofar sobre tudo. Com isso eu não quero dizer que um filósofo tenha que saber tudo, ele tem que esgotar um objeto de estudo. Não. Ele não tem que fazer isso para ser filósofo. E o que que, então, diferencia o trabalho do filósofo do trabalho de um cientista? Um método. Um método de análise. O cientista usa o método empírico, verificativo, indutivo. O filósofo não tem que usar o método empírico. O filósofo não tem que fazer uma verificação, uma testagem empírica daquilo que ele está estudando. Por exemplo, a filosofia, o trabalho de um filósofo político e um cientista político, apesar de ele estar analisando o mesmo objeto, as respostas não são praticamente as mesmas. Ou seja, ele não vai analisar aquele objeto sob o mesmo ponto de vista, da mesma forma. A isso a respeito, eu gravei um vídeo aqui. Gravei uma entrevista com o professor Renato Moscatelli, falando da diferença entre filosofia política e ciência política. Se esse assunto te interessa, você pode clicar no card que está subindo aqui no cantinho superior da sua tela e conferir. Então, como se dá o trabalho do filósofo ou o processo do filosofar? O processo do filosofar se dá no âmbito teórico, conceitual, especulativo. Ou seja, o filósofo, ao se debruçar sobre um determinado objeto, ele faz isso de forma conceitual, especulativa, teórica. Ele deve criar, geralmente ele cria ferramentas conceituais que vão servir de instrumento de análise daquele objeto por outras áreas do saber. Por exemplo, a sociedade, a política, como eu falei, o exemplo da filosofia política. O filósofo, ao debruçar sobre a política, ele cria ferramentas lógicas, ele cria ferramentas conceituais que são civis para o cientista político, o sociólogo e outros que se interessarem pela política. Com isso, eu não quero dizer que todas as ferramentas conceituais que são produzidas pelos filósofos são iguais. Ainda sobre a política, se você pega aí os filósofos que falaram de política, Platão, Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino, Maquiafiel, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, enfim. Ainda que você encontre ali, nesses pensadores, os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas perguntas, eles não tiveram as mesmas respostas. Você encontra aí respostas divergentes e, às vezes, até opostas. Mas, cada uma delas serve de instrumental teórico, de ferramenta conceitual para se analisar a política, para se pensar a política. Portanto, dessa forma, eu respondo à pergunta, o que a filosofia estuda? Tudo na sua totalidade. Tudo porque se pode filosofar sobre tudo, na sua totalidade, porque a filosofia não se restringe a apenas uma dimensão do objeto que ela está estudando. O que não quer dizer que um filósofo específico, ao estudar sobre um objeto, ele tem que esgotar o seu objeto na sua totalidade. Você pode encontrar, por exemplo, um filósofo que vai se debruçar sobre o ser humano, estudando apenas no seu aspecto linguístico. Uma coisa é o filósofo específico, outra coisa é a filosofia em si. Não confundir o filósofo com a filosofia. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like e compartilhe-o com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.